Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um tutorial de Natal e hoje vou fazer o look que eu estou a usar que são os olhos super dourados e super metalizados e um lábio vermelho metalizado se acharem que é um bocado too much, eu compreendo perfeitamente se acharem que o lábio metalizado e os olhos metalizados é um bocado too much podem simplesmente pôr um lábio vermelho matte ou um lábio vermelho glossy ou até pôr um lábio nude se acharem que é demasiado mas eu sou um bocado extra no Natal e portanto decidi pôr tudo na cara, literalmente este é o meu último look de Natal, vocês pediram-me no último vídeo para fazer pelo menos mais um antes do Natal e é este que eu tenho na cara que vamos fazer hoje espero que gostem e vamos começar hoje para a base vou utilizar esta da Chanel Care Perfectional Mirror Velvet e esta é no tom 20 beige e vou aplicar em toda a minha cara com uma beauty blender úmida ok, de seguida com o concealer vou utilizar o Urban Decay Naked Skin, este é no tom Light Warm e vou aplicar um bocadinho aqui na zona de baixo das olhas e um bocadinho no meu queixo para iluminar e vou mais uma vez espalhar com a minha Beauty Blender em seguida vou pegar no meu Laura Maciachos o Sunsetting Powder para variar, já não se pode comigo utilizar sempre as mesmas coisas e vou fazer um bocadinho de baking debaixo dos olhos desde que eu comecei, eu era um bocado anti-baking, vou ser sincera quer dizer, eu sou um bocado anti-baking e exagerado eu sou aquela pessoa que faz um bocadinho de baking mas eu não sou excessiva eu ponho só uma camada fininha de pó com a Beauty Blender e realmente sinto que faz diferença, não me faz enrugar o corretor mas comecei a fazer baking suave, fininho com este pó de Laura Mercier e com a Beauty Blender molhada nunca mais tive problemas com o meu corretor e portanto tenho feito sempre agora porque realmente acho que faz diferença, acho que é escusado utilizar uma quantidade excessiva de pó, sinceramente depois do baking vou só pôr um bocadinho de pó translúcido em toda a minha cara para fixar a base porque já se sabe que eu sou oleosa e preciso de fixar a base senão fica escorrer óleo basicamente hoje vou fazer uma coisa que eu já não faço há mil anos vou fazer um pouco de contour na minha cara normalmente sou aquela pessoa que já tem uns cheekbones tão acentuados é da minha cara, é da minha estrutura facial que eu normalmente só ponho bronzer mas hoje vou fazer um bocadinho de modelagem porque é Natal se não dermos tudo no Natal, quando é que vamos dar? hoje vou utilizar este bronzer da NYX que é no tom taupe e é um tom bastante acidentado, um bocado assustador, não vou mentir para fazer modelagem vou ter muito cuidado que isto é extremamente pigmentado e vou modelar aqui um bocadinho as minhas maçãs de rosto só para esculpir e vou só utilizar na zona onde as minhas maçãs vão para dentro vou pôr um bocadinho nessa zona para fingir que ainda vai mais para dentro não vou puxar até cá acima depois cá em cima eu aqueço com o bronzer mas pronto, estão a ver que isto é extremamente pigmentado e apesar de ele espalhar muito bem só um bocadinho nota-se logo mas é Natal também vou comer doces e portanto vou mudar a minha cara para fingir que não andei a comer demais basicamente fiz o mesmo estiloso é claro que dependendo de cada rosto podem aplicar mais quantidade ou menos quantidade eu, Chini, o que é que estás a fazer? tá bem eu estou a usar um pincel de sombra basicamente daqueles pincéis fofinhos mas porque eu gosto acho que ele é preciso e não é muito grande e como eu gosto de modelar ligeiramente desculpa, estou a fazer caras muito afaias mas pronto como eu gosto de modelar só ligeiramente eu prefiro utilizar um pincel mais de precisão para não exagerar porque lá está na minha cara rapidamente fica tomate não parece mal estou esculpida mas estou branca portanto vou pôr um bocadinho de bronzer vou utilizar o NARS que eu estou a utilizar até como espelho só para aquecer um bocadinho o meu rosto e vou aplicar em cima, portanto, da modulação não é por cima da modulação é em cima isto rapidamente pode se tornar confuso, não é não? é aqui, na zona assim mais alta porque o sol bate sempre primeiro na zona mais alta e as sombras é na zona mais baixa do rosto eu já tenho um tutorial de como modelar, mas pronto, é isso às vezes, às vezes para os subscritores novos não é mal dar assim estas dicas porque ninguém tem tempo para estar a ver todos os meus vídeos nem ninguém tem paciência para me estar a ver durante as horas realmente se vamos por aí, pronto por fim, com um blush vou aplicar este da H&M que é o tom Apricot são os blushes sem pó deles os blushes sem pó deles são fabulosos e este especialmente é um tom super neutro super bonito, que dá com qualquer look para terminar o rosto vou aplicar um iluminador mais dourado porque no Natal tudo tem que ser dourado, na minha opinião vou utilizar este velho que é super barato e na verdade chama-se Golden Bronzer e não iluminador, mas ele é basicamente um iluminador parece mega escuro mas são todos, é tudo tons que são super flequidos e se misturarmos os tons todos fica um iluminador dourado lindíssimo e é isso que eu vou fazer vou misturar os tons todos e vou aplicar como iluminador antes de passarmos para os olhos vou só fazer as minhas sobrancelhas rapidamente vou preencher com o meu Anastasia Beverly Hills Browies e vou preencher também depois fixá-las com o Benefit Gimme Brow as minhas sobrancelhas são um martírio e portanto eu vou pôr isto a passar rápido porque não vale a pena não vos vou ensinar nada de jeito até porque eu ainda estou com 24 anos a tentar aprender a fazer as minhas sobrancelhas como deve ser e parecer que elas são relativamente iguais o que não são nem nunca vou ser anyways, moving on vou começar por utilizar o primer, o mesmo de sempre NARS Smudge Proof Eyeshadow Base e vou fixar com pó solto translocido agora para começar eu vou pegar a minha palette cheia de sombras da Makeup Geek e vou utilizar este tom aqui que é um castanho mate não muito escuro, mas pó quente e este chama-se Latte e vou aplicar suavemente na minha arcada ok, de seguida vou pegar também na minha palette da Makeup Geek vou pegar neste tom mate, rosa, suave aqui em baixo que se chama Cupcake e vou aplicar um bocadinho na arcada também mas um bocadinho mais acima para dar um tom mais rosado a este castanho quero que seja um castanho mais pó rosado quero dar assim um ar romântico quase ao look vou aplicar um bocadinho acima portanto fica o castanho mais na arcada e este mais em cima ok, de seguida vou pegar também na minha palette da Makeup Geek vou pegar neste tom aqui que é um género de um castanho tijolo avermelhado também mate e este chama-se Coco Bear e vou aplicar no meu canto externo com um pincel de precisão vamos pegar num tom um bocadinho mais escuro vou pegar neste aqui castanho escuro este é um bocadinho de glitter mas não transfere muito para a palma parece sinceramente este é o tom Badabink também da Makeup Geek surprise, surprise e vou aplicar só mesmo no cantinho mais externo do canto externo só o meu aqui este cantinho mais externo possível para que haja uma transição para este glitter sim, é um bocado mais para dar profundidade também não sei se dá para perceber mas é o castanho Badabink não, mentira Badabink é o castanho o beaten não, o Coco Bear oh porra o castanho escuro este avermelhado e depois já há de vir a cor da pálpebra Jesus Christ não consigo falar e vou pegar na minha palete Naked da Urban Decay que é tipo mega antiga e eu não acho que nunca usei no tutorial e ela está assim ela parece nova mas não está ela já foi muito usada vou pegar neste tom aqui dourado lindíssimo que é o Half Baked e vou aplicar desde o canto interno até ligar ali com aquele castanho avermelhado vou pegar em Fix Plus e vou pegar num pincel assim mais sintético vou molhar o pincel com o Fix Plus e vou buscar outra vez este tom Half Baked mas molhado e vai ficar extremamente intenso e vai dar logo outra coisa ao look estamos bem assim de dourado vou pegar mais uma vez no pincel da Arcada desta vez não vou pegar num limpo vou pegar no que tem ainda restos da cor e vou passar aqui depois de deixar um bocado secar o pinhento e a sombra molhada etc vou passar aqui só para fazer criar uma certa junção entre eles e depois vou aplicar muito rímel muito rímel e vou passar para a parte de baixo dos olhos ok last but not least vamos pegar outra vez naquele tom Coco Bear castanho tijolado com o pincel de precisão e vou aplicar muito perto ah mentira primeiro ainda vou aplicar lápis no detetra da linha dos olhos para abrir um bocado os olhos e agora sim com o tom Beater Knuckle vou aplicar aqui na linha das pestanas inferiores mais ou menos até meio um bocadinho mais que meio até aqui mais ou menos depois vou pegar naquele rosa matte o cupcake e vou ainda passar por baixo para aquecer um bocadinho o duque e por fim e por fim com o pincel ainda molhado se ainda tiver o meu ainda tem pincel molhado do dourado da Naked o Alphabaked vou aplicar aqui no canto interno e ligar até aqui com este tom e vou aplicar em meio nas pestanas inferiores e tá fim para lábios vou utilizar um batom que eu estou-me a guardar para utilizar no Natal a toda a hora desde há séculos sou extra e é Natal portanto eu vou pôr uns lábios metalizados com estes olhos porque olhem that's me e vou aplicar este tom é o Milani Amore Metallic Sleep Cream no tom Matte Lee and Love 06 e é basicamente um vermelho rosado metalizado perfeito para Natal e pronto é este o look de Natal é o meu último look de Natal espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo ah e bom Natal